Música 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 Quem tá? Vamos descansar nisso? Eles queriam comer os foco deles, né? O que é o deles? Tá atrás daquele cacho seco ali Música Olha o que é o deles Deixa eu ver se eu acho que é o que é Olha lá, ta vendo A defendente Ta todavia li Olha lá Olha lá É braço né Que 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 que, que 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 é? Ó eu coloquei fruta aqui ó não tem mais a que tirar Comimeiro fruta Eu sei vocês que estão comendo frutas né Ah, então eu sei que está comendo açúcar Deixa eu aumentar essa água Isso é meu peito Mano, tem um macaco na árvore Ô Brá, o macaquinho está na árvore Querendo comer o ovo dos passarinhos lá Olha lá Olha, ele está lima mesmo Mano, ele pegou o ovo Olha ali Ele pegou o ovo dos passarinhos Os passarinhos estão atacando ele Nossa Olha lá Olha os passarinhos atacando ele Os passarinhos estão atacando ele Você está aprontando Ô Amanda Ô Amanda Ele está comendo o ovo dos passarinhos Os passarinhos estão atacando ele Cadê ele agora? Perderam de vista agora Perderam de vista Você viu ele, Brá? Ô Brun Ele está comendo o ovo dos passarinhos Os passarinhos estão atacando ele Os passarinhos estão atacando ele Os passarinhos estão atacando ele Ele está atrás do coqueiro Ele está atrás do coqueiro Olha lá Tá porra, velho Derrubei ele Você derrubou ele? Derruba bichinho não Deixa que os passarinhos se viram Ô Bruno Quer matar o peixe Olha lá ele lá nadando Olha lá Não tem ele, olha lá Tá louco? Olha lá, olha Cadê? Ele está embaixo ali? Apareceu lá perto Ah, seu nariz Mentira Olha lá Está mesmo? Não Ué Você derrubou ele? Derrubei Por quê? Deve para acertar Acertou? Nossa, Bruno Que mancada, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Não é, não Nada a ver Vamos ver Meu irmão falou que derrubou ele É, ele estava aqui, ó Não está mais Mano, ele está atacando o ninho dos passarinhos Castelo Cadê ele, pai? Olha lá Olha lá Está onde? Lá Lá Lá, pedra Não, não joga a pedra do bicho, não Cadê o bicho? Cadê? Está louco? Verdade, tem mesmo? Aonde, o Braque? Aqui, ó Vem aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? Não Ah, estou vendo Olha lá Olha a pedra, vem lá Ah, Jô, Jô, Jô Estou vendo Ali, ó Ele lá Ele lá Você é que pega Vai lá Vai lá Nossa, tá ruim ele pegando aqui, meu irmão Deixa eu ver Deixa eu ver Olha o certo, hein Vai lá, vai dar nele Vai dar nele, olha lá Olha lá Olha lá Olha todos os ovinhos dos passarinhos Olha Ele está comendo todos os ovinhos dos passarinhos Olha lá Olha ele, olha lá Olha lá, olha lá Olha aí, olha lá Você não consegue ver Ui Ui Ui, você mata ele? Não Tá vendo ele? Olha lá Aqui, ó Olha ali, olha Olha ali, olha Olha ali, olha Olha o passarinho do pau O passarinho Olha que ele está bem aqui Nossa Nossa Ui Nossa, os passarinhos estão dando um pau nele, velho Olha o cacete que ele está tomando os passarinhos Nossa É alto, hein Cadê? Olha ali Ah, os passarinhos estão lá em cima, ó Ele está lá em cima apanhando Será que ele derrubou ali? É o ovo ou não? Eu estou vendo ele não Nossa Olha, olha De onde os passarinhos estão Ó Ó Nossa Ele está lá na ponta, ó Não, mãe Aqui também Vou mostrar para você Véi Nossa, ele está lá em cima, lá No último galho, lá Lá no topo da árvore, ó Aí não deu aí esse buraco aí, ó Fez arte Aí não deu ele, ó Não, aí para baixo aí, ó Com essas folhas feitas aí, aí para baixo Vou dar uma parada Ó, vou falar para vocês O que aconteceu? O macaco subiu? O macaco subiu na árvore Comeu o ovo dos passarinhos Aí os passarinhos Deu um pau nele Rebentou ele Entendeu? Eu Daqui a pouco nós já iríamos embora Aí eu peguei sem querer Isso aí eu vi Ah Tá lá? Eu vi o macaco subindo na árvore Eu falei Esse macaquinho está de arte E eu gravei Eu nunca consegui gravar eles Hoje eu gravei E ele subiu na árvore Aí eu vi os passarinhos Dando um pau nele Desenvolvido isso mexendo Mexendo no ninho lá, entendeu? Né, Bra? Uhum E ele está lá em cima Do topo da árvore ainda Vou lavar o tacho, meu dono Lavar o tacho Você quer, viado? Já vou lavar o tacho já, filho Espera aí Que eu estou gravando Estou trabalhando Olha que Bruno Filha da mãe Olha lá Olha que filha da mãe, rapaz Espera, viado Espera Eu acho que eu não vou mais Ver isso, não Da hora, né, Bra? Né, Bra? Videão, né? Nem sabia que ia filmar Um bagulho desse Louco, louco, louco Louco demais Deixa eu ver É, eu acho que Pegar outra cena aqui Eu não vou pegar, não Porque ele sumiu Eu sei que ele está Nessa árvore aqui, ó Ele deve estar nessa árvore aqui Andando aqui, ó O macaquinho Deve estar nessa árvore aqui Andando aqui Mas Mas Os passarinhos Deu um pau nele, filho Nossa Né, Bra? Os passarinhos Deu um pau nele, hein? Eu não fiz nem entrada nesse vídeo Porque eu peguei Eu peguei o celular E comecei a gravar do nada Então Eu sou o Diododó Esse é o canal mais variado do YouTube Se você curtiu Tá? Eu vou postar Ficou legal Se vocês curtiram Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Esse vídeo Eu gravei assim Do nada Beleza Valeu Fui Fazer o churrascão agora Vou falar pra vocês Não, eu já tinha encerrado o vídeo Aí ele desceu Aí ele desceu Aí os passarinhos voam nele Deu um pau nele de novo Tadinho, mano Tadinho não Ele começou Cadê? Aqui, olha aqui, ó Cadê ele? Cadê, Bra? Eu vi ele aqui Cadê? Olha ele aqui Olha ele ali, ó Tá passando aqui, ó Ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui Nossa Eu vi ele aqui, véi Ele, ele não tá vendo Aqui, pai, pai, pai Aqui, ó Cadê, mano? Tá lá Não tô vendo Aqui Não é possível que o Bra, tá vendo ou não? Aqui, ó Cadê, Bra? Do cantinho Nossa, ele tá quietinho ali, véi Ó Olha lá Olha lá Ele tá que nem se mexe Os passarinhos estão atrás dele Nossa, tá quietinho É, véi Você fez arte, né? Você fez arte aí, né? Que bonitinho, né? Olha lá Olha lá Bruno, vem cá Olha lá Olha, olhando pra cá Olhando pra cá Olhando pra cá Olha lá Pai, pai, pai Pai, pai Pai, o Bruno vai jogar pedra e aí eu ia ver o novo da cara nossa e o que que eu faço aqui e não pode chegar com o bichinho o pecado deixa o bichinho quieto aí agora porque agora os passarinhos tá tá na mira dele entendeu e ele quer quer dizer assim os passarinhos encurralou ele aqui ó ó e ela o passarinho meio que encurralou ele aqui agora fez arte né fião você fez arte aí né a nossa passarinho nossa eu já tinha encerrado o vídeo não encerra já encerrei já tinha encerrado o e aí o e aí o e aí o passarinho querendo pegar ele agora passarinho tá tá ferrado que ele porque parei o vídeo e depois não vou mais colocar a tô vendo ele tô vendo ele o e aí o e aí o e aí o e aí e aí o e aí o e aí o e aí e morre em gravar assim aí o e aí o que eu falo? eu tô vendo? nossa senhora a arte que você fez aí cara, olha ali olha ali a arte que você fez os passarinhos estão atrás de você o que você vai fazer o que você vai fazer aí olha o que você aprontou pessoal, tá aqui olha, o que você aprontou aqui ó ó ó aqui ó ó ó aqui ó ó nossa aqui ele aqui ó olha aqui ó olha aqui ó Cadê ele agora? Cadê? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vai embora, filho Vai embora que os passarinhos Estão querendo pegar você Deu área Falou Valeu E Fui! 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 Tchau, tchau.